Olá, moças! Vamos mais um vídeo e hoje vai ser uma tag super quebrou o gelo para se contrair. Uma tag super rápida, quer dizer, rápida mais ou menos, né? Que é a pessoa que não sabe falar pouco, tá? Hoje vai ser a tag uma só palavra. Só uma palavra ou uma só? Só uma palavra. Tag só uma palavra. Vamos ver se eu consigo responder em só uma palavra. Tá curiosa? Vamos lá, espiar comigo. Primeira pergunta. Onde está seu celular? Carregando. Vamos ver. Seu parceiro? Amo. Seu cabelo? Amando. Só uma tua mãe? Mas só vai dar a palavra amor aqui. É... Amiga? Vamos botar mais uma palavra verdadeira. Seu pai? Pai? Pai. Meu pai, duas palavras. Não é três, né? Basso de tudo, né? Se não fosse ele, não teria a nossa família. Não teria eu, meus irmãos. E... É isso. Seu objeto preferido? Meu objeto preferido? Meu objeto preferido? O objeto? Objeto, Jesus. Objeto, Jesus. Objeto, Jesus. Objeto. Objeto preferido? Minha prancha. Prancha. Prancha de cabelo. Prancha. É... Seu sonho da noite passada? Tem que ser duas, não sei. Não lembro. Sua bebida predileta? Suco. Carro dos seus sonhos? Hyundai. Hyundai. HB20. O quarto onde você está neste momento? Gravando. De gravação, gravando. Seu ex? Como é que responde isso em uma palavra? Meu ex? Ex. Ex? Seu medo? É... Meu medo? Barata. E nessa vida, nojo? Horrível, odeio. O que você deseja ser em 10 anos? Formada, né? Com a vida ajeitada, concluída. Com tudo organizada. Que há 10 anos eu sou contada assim, meio velhinha. Com quem você passou a noite passada? Marido. Vida. Sabe se é uma só palavra família? O que você não é? Que eu não sou? Falsa. Não sou. Falsa. O que você fez por último? O que eu fiz por último? O que eu fiz por último? O que eu fiz por último? Gravei. Gravei. Ah, o que eu fiz por último? Maquiei? Sei lá. Maquiei para fazer a gravação, gravei. Não dá pra deixar de fazer uma palavra só, gente. O que você está usando? Roupa. Roupa. Short, blusa, roupa. Livro predileto. livro predileto. Olha, meu livro predileto é a Bíblia porque ali eu encontro muitas coisas que me ajudam, que me fortalecem, que me auxiliam. Eu gosto muito de ler, no momento não tem livro predileto, mas o meu livro da vida sim é a Bíblia, porque na hora que eu sinto a necessidade, eu encontro ali a força que eu preciso. A última coisa que você comeu? Café da manhã, pão. Sua vida, amo, seu humor, alegre, seus amigos, sempre. Forever. Como é que eu respondo isso? É difícil uma palavra para os meus amigos. Pra sempre, forever. Pronto. O que você está pensando neste momento? Os próximos vídeos que eu vou gravar, porque eu tenho que arrumar as coisas aqui, porque o dia hoje vai ser longo. Não dá para responder uma palavra sóbria, pô. Tem muita coisa para fazer hoje. É... Seu verão. alto astral. O que está passando na sua TV? Não estou lá para ver, mas desenho. Com certeza. é... Quando você sorriu pela última vez? Agora. Estou sorrindo. Pela última vez, se não foi agora, foi hoje também com o meu filho. Não dá para ser uma palavra só. É... Quando você chorou pela última vez? ontem. Ontem. Vendo um filme. Escola. Saudade. O que você está escutando neste momento? Minha voz. É... Atividade predileta dos finais de semana. Praia. Adoro. Profissão dos seus sonhos. Delegada. Blogueira. Blogueira. É... É, gente. Não tem uma só. Eu sou uma pessoa multi. Seu computador. Xodó. Xodó, xodó, xodó. Amigo, né? Do lado de fora da sua janela. Natureza. Cerveja. Horrível. Horrível. É... Horrível. Comida mexicana. Apimentada. Inverno. Legal. Legal. Frio. Religião. Cristã. Férias. Adoro. Adoro. Férias. Adoro. Exagerada. Em cima da sua cama. Não é o sol. Brancelos. Não tem... Não sei. Não tem nada neste momento, né? Amor. Filho. Amo. Então, estilosas. É isso, tá? São 41 perguntas. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem pra responder só uma palavra. Tem coisas assim que a gente não consegue responder em uma palavra só. Eu espero que vocês tenham gostado. As tags, assim, por mais que sejam antigas, né? É... Eu não sei quem foi que fez. Essa aí eu peguei da Camila Cabral, tá? É... Por mais que sejam antigas, eu acho que funciona super pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais de mim, tá? Pra saberem, assim, o que eu amo, o que eu gosto, o que me diverte. Pra gente poder compartilhar as ideias e poder se aproximar cada vez mais, tá bom? Aqui é o mundo onde a gente vai se unir pra ousar. Mas não se esqueça que essa ousadia aí não é aquela que você pensa... Hum... Ousada, besta... Não. Ousar na vida, meninas. Passar por cima dos nossos medos. Superar as nossas expectativas, né? Vencer aí os nossos limites e ir além. Conquistar os nossos sonhos e alcançar os nossos objetivos, tá bom? Eu deixo um enorme beijinho no seu coração. Fiquem com Deus e não se esquece... Me segue aqui nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu tô fazendo. Todos os meus passeios, todas as minhas bagunças. Pra ficarem por dentro de tudo que vem por aqui nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal. Marca notificações aí no YouTube, tá bom? Pra você ficar por dentro e receber todos os vídeos da Lua aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!